Uma mistura de massa de chocolate que, em questão de minutos, vira um muffin como num passe de mágica. Essa é uma das diversões no espaço montado nesse shopping, especialmente para entreter as crianças durante as férias. A Mariana e a Maria Eduarda se esbaldaram na atividade, que é uma das oficinas disponíveis. Você sabe a receita do bolinho de chocolate? Não. Mas aí alguém vai te explicar, né? Sim. Muito legal. Você está feliz? Estou. Vamos dividir bolinho de chocolate uma com a outra? Não. Não? Não. Por que não? Porque não. Porque não. A Manuela, de dois anos, também participou da oficina e deixou a mãe, Jéssica, descansar um pouquinho. Quando está em casa, tem que inventar alguma atividade, algum desenho, fazer alguma coisa assim, porque parada eles não vão ficar. Aí eu vim trazer ela para passar um pouquinho as férias aqui, aí é super legal, né? Enquanto isso, outra turma de crianças se diverte em um tabuleiro de damas. A Marina, de nove anos, ficou só de olho na partida entre a Marcela, sua irmã e o Vitor. Eu estou vendo aqui, minha irmã é jogar, porque ela é boa e ela pode ganhar e eu gosto que ela ganhe. E você não está jogando? Não, porque eu perco e muitas vezes eu não gosto. Para essa pequena, de pouco menos de dois anos de idade, a diversão foi encaixar ovinhos nos buracos dessa casinha e brincar com o microfone da TVTEC também. Ela gostou daqui da toquinha, né filha? Dos ovinhos. E tem muito mais nesse local, que é chamado de férias na praça. Escultura de balões, amarelinha, mini parede de escalada e escorregador com grama sintética são algumas opções. Para a gerente de marketing do shopping, a ideia é agregar o máximo de atividades lúdicas possíveis para gastar toda essa energia das crianças no mês de julho. A gente queria promover um pouco o resgate às brincadeiras de infância mesmo, o resgate de brincadeiras analógicas, vamos assim dizer. É para que as crianças realmente gastem a energia aqui, tenham esse hábito de brincar livre, de ficar descalço. Você pode ver que tem bastante criança sem sapato. E que às vezes os pais ou não têm segurança de ir em um espaço na rua, e no condomínio, as vezes que eles moram, já ficou paisagem, já não é mais uma novidade. Então aqui eles vêm, cançam e vão para casa só para tomar um banho, comer e dormir. A atração fica até dia 29 de julho, aberta gratuitamente de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. As oficinas são realizadas das 14h às 20h, com inscrições no local. O endereço é a Avenida 9 de Julho, número 3333.